Está começando a DocTalk, seu podcast preferido sobre direito e sobre o que tem relevância debaixo do sol. Pelo momento em que estamos vivendo, nada é mais importante do que falar de direito e do que falar de empresas, né? Então, nós falaremos hoje nesse episódio sobre direito empresarial e sobre recuperação judicial. Atualmente, os advogados trabalhistas já estão aí se preparando para uma possível enxurrada das ações na Justiça do Trabalho. A cada madrugada se tem uma medida provisória nova definindo regras no direito do trabalho. E diante do cenário econômico atual, alguns especialistas estão dizendo que a gente está vivendo em um acrônimo chamado VICA, que é Volatilidade, Incerteza, Complexidade e Ambiguidade. Ou seja, ninguém sabe de nada e a única coisa que se sabe é que já deu ruim. A única certeza que se tem nesse momento é que muitas empresas irão para a chamada vala, muitas empresas irão quebrar, muita gente ficará desempregada. Mas desemprego não é o tema desse episódio. Hoje, olharemos com os olhos da advocacia empresarial, portanto, se tem algum lado para se escolher dentro desse Fla-Flu, escolheremos ficar do lado daqueles que produzem bens e serviços, aqueles que geram emprego e que essencialmente visam o lucro. Isso mesmo, nós ficamos aí do lado dos empresários. Atualmente, os empresários são aí os mais afetados pela crise com o coronavírus, são também eles que estão aí em altíssimo risco de falência. E para falar sobre todo esse tema, estamos aqui com nada menos que Giudásio Pedrosa. Oi, pessoal. E aí, tudo bem? Meu nome é Luan Garcia e direito empresarial é melhor do que direito penal. É isso aí. E a vara de falências é a minha segunda casa. O doutor Giudásio, que está aqui conosco hoje para falar sobre todo esse tema, ele é especialista em direito dos contratos e em direito empresarial. Ele também é vogal aí na Junta Comercial do Distrito Federal e professor em Direito Empresarial aí no Centro Universitário Projeção. Doutor Giudásio, por favor, queira apresentar-se. Oi, Luan. Oi, pessoal. Todo mundo que está nos ouvindo. Bem, acho que você já fez aí. Uma boa introdução. Só o detalhe que agora eu estou em carreira própria. O meu escritório é o Giudásio Pedrosa, advogado. Trabalho na área de direito empresarial já há um bom tempo, especialmente na área de falência de recuperação de empresas. E espero poder contribuir aí com o nosso podcast. Inclusive foi meu professor em direito empresarial, né? É isso mesmo. Que uma foi boa, Luan. Eu tentava. Hoje no Brasil, 52% das carteiras assinadas estão dentro do pequeno e do médio empresário, que são logicamente os mais atingidos com essa crise. Essas pequenas e médias empresas suportam um período de tempo muito curto, sem caixa, sem que elas quebrem. O governo vem tentando fazer algumas intervenções. Inclusive soltou pelo menos umas 60 medidas provisórias para tentar atender as demandas sociais e demanda de saúde. E dentro dessas medidas provisórias está aí a MP944, que nada mais é do que um programa de financiamento da folha de pagamento das pequenas e das médias empresas, que começou a valer aí no dia 6 de abril. Foi liberado um crédito de 40 bilhões. E a pequena e média empresa que contratar esse crédito não poderá demitir o seu funcionário por um período de 60 dias aí. É a partir da contratação do crédito. E já deixo duas perguntas aqui para o doutor Giudásio nos responder. É se aí, no seu contato com o meio empresarial, se essas medidas do governo, ou até mesmo as medidas adotadas pelos bancos, se elas surtiram algum efeito, de fato, se elas deram algum fôlego para o empresário. E outra pergunta, já emendando, é se essas medidas provisórias, em específico as trabalhistas, se elas prejudicam ou podem prejudicar futuramente a classe empresária, que a cada madrugada a gente tem uma medida provisória nova. Como que está toda essa situação, doutor? Em relação a essas medidas anunciadas, algumas delas eu vejo com muito bons olhos. O que acontece, o que eu estou sentindo dos clientes, dos amigos que têm negócio, é que na prática elas não chegaram ainda. Então essas linhas de crédito, elas não se efetivaram ainda. Ou seja, não está lá o gerente do banco que atende aquela conta do cliente, ele ainda não disponibilizou. Então elas foram anunciadas, você vê o movimento, vê com bons olhos, como eu disse, mas elas não chegaram na ponta. Isso é unânime, eu tenho falado diariamente com alguns clientes e não chegou. Então esse é o dano. Vem para ajudar, é necessário. Nós estamos vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Tanto para os empresários, como para os empregados também, então é um momento de muita incerteza. Essas linhas de crédito que eram para ter chegado já, ainda não chegaram. Estão só no papel ainda, né? É, estão só no papel. Então esse é um drama que a gente está vivendo. E de um lado eu entendo, tá, Luan? Porque o governo também foi vego de calça curta, né? Então você disponibilizar linhas de crédito tão altas para serem disponibilizadas assim, não é simples você operacionalizar isso, né? Agora, eu sei que algumas medidas internas do Banco Central, do Ministério da Economia, elas já têm surtido efeito em relação à regulação bancária. Então os bancos já têm hoje mais flexibilidade para conceder crédito. A questão é, eles vão conceder, né? Porque assim, os bancos, as instituições financeiras também estão assim, em cima do muro. Eu falo, opa, calma aí, será que é a hora de conceder crédito? Pois é, porque uma coisa que eu vi é que, de fato, eles já estão até precificando aí a futura inadimplência e eles já estão precificando hoje no valor do crédito, já esperando aí a inadimplência do terceiro trimestre, dos trimestres posteriores aí, né? O grande drama de toda essa crise é justamente o risco de crédito, né? Porque assim, aquele cliente meu, atacadista, distribuidor aqui, dava ali aquele 15, 30, até 60 dias de prazo para o cliente comprar, né? Para o lojista, ele cortou já lá no início da crise, né? Então ele cortou, ele falou, não, já não concedo mais crédito. Eu tenho um cliente que são securitizadoras ou factory, também cortaram o crédito, cortaram esse... Não, vamos segurar. Olha só, eu não tinha visto isso, nem um noticiário, pelo menos, que os bancos tinham cortado a linha de crédito assim que começou a crise. Querendo ou não, a factory da securitizadora, ela faz aí uma ponta dos serviços que os bancos fazem, e eles já seguraram, isso eu testemunhei em logo. Então eu imagino que o banco lá em cima, ele também está com essa estratégia de segurar, de tentar entender para não sair queimando o caixa dele com empresas que não vão conseguir honrar. Então, penso que o banco falou, estou esperando o dinheiro do governo para emprestar, o meu eu não vou emprestar. Eu acho que esse é mais ou menos o cenário. E é por isso que está vindo essas linhas de crédito do BNDES, enfim. E o seguinte também, para dar liquidez, o Banco Central e o São José estão comprando títulos de dívida particulares, porque para eu poder dar mais crédito, vocês têm que comprar o que eu tenho aqui. E aí provavelmente é um crédito podre. Então o que o Banco Central americano faz, e aqui está fazendo também. Então meio que é uma condição, já que o podcast nos permite... Permite bastante. Eles não estão querendo botar o dele na reta. Se for o dinheiro do Estado, o nosso dinheiro, eles vão emprestar, mas o dele provavelmente não. Ele vai reter, ele vai segurar o máximo que for possível. E em relação à questão das medidas provisórias trabalhistas, eu vejo que há um esforço muito grande do governo para tentar manter os empregos. Agora, todo dia sai uma medida provisória... Toda madrugada aí, na verdade, né? É. E nós já tivemos algumas idas e vindas, medidas que foram adotadas, que foram suspensas para vir outras. Isso tem gerado, no final da ponta aqui, uma insegurança jurídica para o empresário. Ele não sabe se adota aquilo, porque amanhã aquilo pode ser revisto. E tem um bombardeio de informações, né? Então, assim, muita gente informando. Você vê os escritórios de advocacia, num esforço muito grande para poder compilar essas normas e orientar os seus clientes. E ele vai jogando uma enxurrada de informações ali no empresário. E o empresário fica, meu Deus do céu, eu não sei como agir. Então, nesse momento, a gente está muito isso, assim. Alguns até abriram mão de adotar algumas medidas previstas nessas medidas provisórias, né? Porque preferiram, não, vou dar férias, eu posso dar férias, vou dar férias. Preferiram a solução mais ordinária e, em muitos casos, até a demissão. Tem um cliente, um distribuidor grande, tem empresa aqui em Goiânia. Ele tem lá a assessoria trabalhista dele, mas conversou comigo. Ele falou, ó, a primeira medida que eu fiz, todo mundo que estava em contrato de experiência, eu dispensei. Aham, em contrato de experiência. Mais fácil ali, mais tranquilo para fazer a dispensa. É, exatamente. Porque, assim, ele poderia suspender esses contratos, poderia dar férias, enfim. O Estado deu a ele, através dessas medidas provisórias, algumas alternativas para evitar a demissão. Mas como veio dessa forma que a gente está falando, uma forma de muita insegurança, você teve decisão aí do STF já, lá do ministro Lewandowski, interferindo, questionando isso. Então, o que o empresário aqui na ponta tem feito é adotando as medidas mais conservadoras, que, muitas vezes, não é a medida ideal do ponto de vista social, né? Porque, assim, o desemprego é o que todo mundo quer evitar. Muito ruim para o lado mais frágil, que é o trabalhador, né? É óbvio que é muito ruim para ele. É ruim para o empresário, porque a demissão, normalmente, ela gera um custo, né? O que eu tenho visto é o empresário preferindo arcar com esse custo. O empresário que ainda tem algum caixa, ele está queimando caixa para fazer isso. Porque é a medida mais conservadora. Por que é a mais conservadora? Porque ele não está acreditando muito nas inovações. Exatamente. E até porque a justiça do trabalho, na verdade, os juízes do trabalho, eles têm aquela fama de contrariar algumas inovações da lei, né? Sai inovação legal, mas aí, quando chega ali na ponta que eles vão julgar, eles desconsideram a inovação legal. É exatamente isso. Nós tivemos aí a reforma trabalhista há pouco tempo, né? Com medidas que eu entendo, assim, que eram necessárias, mas uma resistência muito grande dos magistrados trabalhistas em adotar. Inclusive, posição da Associação dos Magistrados contrária à reforma. Então, isso tudo gera muita insegurança jurídica. O ponto é esse, né? Assim, o empresário, que ele é o cara que tem que tomar a decisão, ele tem ali uma série de informações que podem basear a decisão dele. Várias alternativas, né? E esse cenário obscuro da questão trabalhista, ele acaba adotando o tradicional, né? Então, eu falo isso porque eu oriento. E aí, cara, qual as opções você tem? Ele, não, então eu vou nessa que o risco... De eu ter uma surpresa lá na frente é menor. Então, o que os empresários estão com medo agora, nesse momento, é da surpresa lá na frente. Estamos aí às portas da chamada indústria 4.0. Muitas empresas que se diziam digitais descobriram aí que nem eram tão digitais o quanto pensavam. Grande parte dessas empresas estão tendo que se transformar forçadamente com essa crise. E estão tendo que fazer aí em dias o que levariam meses ou até anos pra fazer. O teletrabalho que muitos órgãos públicos e muitas empresas estavam pensando em implementar passou a ser a pauta da vez. E agora a frase pensar fora do tradicional nunca esteve tão na moda. E o que queremos saber em relação à advocacia empresarial é se há algum movimento no sentido de inovações. Pra que caminho essa crise forçou a advocacia empresarial caminhar, seja pra sobreviver ou até por necessidade. O que há de novo na advocacia empresarial diante de toda essa crise? Ó, Luan, toda crise, ela é uma oportunidade de aprendizado. A crise, ela te força a sair do ponto comum. Por mais que a gente tenha muito sofrimento, ainda mais numa crise como essa que a gente está falando em perda de vidas, uma crise provocada por uma doença, uma doença que a gente não sabe ainda como tratar, que a gente está... Crise humanitária, né? É, então, é muito triste, mas sempre você pode ver o aspecto bom, né? No caso da inovação pessoal. A gente força a adotar soluções mais criativas, mais baratas, mais inteligentes. Ou seja, a gente obriga a se movimentar. A crise te obriga a se movimentar. Na advocacia empresarial, o que a gente tem visto é, num momento de crise, que o advogado especialista em reestruturação, que é o caso de recuperação judicial e falência, é que ele tem uma maior demanda. E, assim, eu tenho certeza que a minha demanda de trabalho aí, nos próximos dois anos, está garantida. Porque é o que aconteceu. Até na crise agora que nós tivemos a partir de 2014, eu tive aí o ano-chave, aí foi ano 2016, 2017. A empresa, ela vai adiando, ela vai procurando soluções de mercado para poder sair da crise. Ela só vai socorrer a um processo de recuperação judicial. Em última instância, o que é um erro, eu considero um erro do empresário. Mas eu entendo ele, porque ele quer ali tentar salvar o negócio sem ter que gastar com o advogado, para a empresa judicial, sem ter que expor ao mercado que ele está reconhecidamente em crise. É, e entra essa questão psicológica também, de reconhecer que a empresa não está tão bem naquele momento. É, exatamente. Então, assim, e tem empresas que agora vão conseguir passar por esse momento, mas lá na frente, qualquer solavanco, ela... Não, aí agora eu não consigo, porque eu já queimei meu caixa lá no ápice da crise. Então, no aspecto do advogado empresarial, nesse ponto, assim, é triste, mas é feliz. Não vai faltar demanda de trabalho. Então, em relação a... Nós vamos abrir uma nova oportunidade também para o advogado especialista em M&A, em equities, que é advogado que trabalha com fusão, com aquisição, com incorporação. Com a quebradeira geral dessas empresas menores, você vai ter uma concentração do mercado. Ou seja, aquele cara que é maior, que é mais forte, que tem caixa, em determinado setor, ele vai acabar adquirindo os concorrentes que estão em dificuldade. Então, nós vamos ter também aí um mercado aquecido em relação a isso. Para o advogado da área de entes empresarial, a demanda vai aquecer. Isso é fato, né? Assim, a advocacia empresarial com o EDGE, né? Na crise, ela se fortalece, porque você abre oportunidades. É uma realidade, não tem como fugir disso. Se você imaginar aí quantas demandas, ações de cobrança, de execução, discussão de contrato, revisão de contrato, então, a demanda vai estar aquecida para o advogado da área de direito empresarial. Com certeza. E não tem nada a ver com o oportunismo, né? Muita gente olha isso até com maus olhos, sabe? Momento de crise, você está pensando em ganhar dinheiro, mas é uma demanda que surge na sociedade, alguém precisa atender, né? Alguém precisa fazer essa atividade. Não, pensar assim seria loucura, falar que os médicos... Exatamente. Seriam oportunistas, né? Porque nós prestamos um serviço que ele é mais demandado nos momentos de crise. É simples, não é uma questão de oportunismo, é uma questão de que essas coisas vão acontecer, aconteceriam, tendo advogado empresarial, não. Mas a gente é uma ferramenta que está aí para auxiliar o empresário. Olha, assim como vai aumentar a demanda trabalhista, isso é fato. É, por outro lado, eu estava com muita demanda agora, alguns contratos, propostas rodando em relação à consultoria, que é a parte de reestruturação societária, né? Fazer hold, reorganizar. Para todos os meus pretensos contratantes falar, não, cara, agora não é hora de eu ver isso, não. Agora é hora de eu tentar sobreviver. Essas demandas, vamos dizer assim, do direito empresarial eletivas, elas foram deixadas para um segundo momento. Ela vai voltar lá na frente, né? Mas nesse primeiro momento elas foram relegadas, né? Porque agora é o momento de tentar sobreviver. Operação de guerra. Doutor, aí dentro do que você falou, algo que é muito comum, não só em momentos de crise, é o famoso passo-ponto, né? A venda do estabelecimento, ou entra na modalidade aí de três passos. Com essa crise, provavelmente aí muitos empresários serão obrigados a se desfazer de suas empresas, das atividades empresariais. E a pergunta que fica é em relação a quem está comprando esse estabelecimento. Como que ficam essas relações jurídicas aí, contratuais e até mesmo as trabalhistas? Esse é um ponto importante. Não tive ainda a oportunidade de falar sobre isso nesse período, né? É provável que, assim, muitos comerciantes não vão conseguir manter seus negócios. E a primeira alternativa que eles vão procurar é passar aquela estrutura empresarial montada, né? Para alguém tentar assumir. Essa, normalmente, é a primeira alternativa. É um negócio, isso que a gente chama de três passos, ou até a própria compra das cotas da empresa, é um negócio muito delicado, ou seja, que exige muita atenção, porque, de fato, pela legislação que nós temos hoje, quem compra um estabelecimento comercial, ele acaba sucedendo aí algumas dívidas, né? Então, especialmente nas dívidas trabalhistas e as dívidas tributárias, elas são o que normalmente costumam ser direcionadas ao adquirente do ponto, né? Vamos dizer assim. Tem que ter muito cuidado, não dá para fazer a compra de qualquer jeito. E quando é que essa compra é complicada? É quando você vai explorar exatamente o mesmo ramo, né? Se você comprar um ponto comercial ali para explorar aquela mesma estrutura, para explorar até a mesma marca, o mesmo título de estabelecimento, o mesmo ramo de negócio, assim, fatalmente, você vai assumir a responsabilidade pelo passivo. Ah, mas por conta disso, então eu não vou comprar? Não vou me aventurar? Pode ser uma ótima oportunidade. A questão é tentar, e não é um processo muito simples, tentar mapear todo o passivo que aquele camarada está deixando. Se você conseguir fazer um mapeamento, assim, mais próximo da realidade possível desse passivo da empresa, e isso foi embutido no preço da compra, ótimo, é um bom negócio. Agora, se você comprar desconhecendo que, primeiro, que você tenha alguma responsabilidade sobre o passivo, e que você não sabe, aí realmente vai tomar risco. Pode até ser que você compre e o empregado ali, ou o fisco, não consigam direcionar, ou não tem essa ideia de direcionar a cobrança para você. Mas essa é uma possibilidade real. Até dos credores fornecedores, isso é possível também. A gente estudou lá na venda do contrato de pré-space, que os credores têm que anuir com essa venda. Então, se você não cumpre as formalidades do contrato, de notificar o credor que o negócio está sendo abrido, você está correndo o risco aí de assumir o passivo. Isso é fato. Que dentro da recuperação judicial isso não existe, ou dentro da falência. Se você compra esse estabelecimento dentro de um processo de falência, esse risco vai a zero. Da mesma forma na recuperação judicial. Se a empresa entra em recuperação judicial com proposta de vender o seu estabelecimento, com o valor do que ela apurar com a venda, pagar os seus credores, ótimo. Você não tem responsabilidade. Isso é uma das vantagens. Quer dizer, acho que o propósito mais importante da falência da recuperação judicial é esse. E dessa forma eu consigo preservar a empresa. Eu não teria como preservar a empresa, a empresa dos empregos, a arrecadação tributária, a concorrência, se quem comprasse uma empresa dentro de uma falência tivesse que assumir o passivo. Ou seja, aquele negócio se torna totalmente desinteressante. Ou seja, não se vale a pena. Viável ali, né? Exatamente. O que eu vejo, que eu pude presenciar, muita gente acaba comprando esses estabelecimentos e simplesmente trocam o nome no intuito de mostrar que aquele estabelecimento ali já não é mais o mesmo. Essa pessoa que mudou esse nome, ele continua incorrendo, mudar o nome. Traz alguma segurança jurídica? Brasil real, né? Você tem o desconhecimento geral da lei. Assim, da mesma forma que quem compra acha que se você fizer isso, tá resolvido o problema, na outra ponta você acha que, ah, não, esse cara é outro, não posso fazer nada contra ele, né? Então, assim, o desconhecimento é uma proteção para os dois lados. A lei fala que você vai responder. Dependendo do tamanho do negócio, o risco é muito pouco mesmo, né? Porque aquele trabalhador ali, às vezes, desconhece que quem está comprando tem que assumir ali a responsabilidade do passivo. E o fisco, como a demanda é muito grande, ele não tem a capacidade de fiscalizar esse tipo de... Saber que ali era um estabelecimento que ficou devendo o ICMS e que outro entrou no lugar. O fisco, às vezes, não associa ou não tem capacidade de fiscalizar. Então, às vezes, dá certo, sabe? Às vezes, funciona na prática. A realidade é que o pessoal comprou um risco sem conhecer. Essa é a grande realidade. Os advogados trabalhistas, eles têm isso, domínio completo, né? Mas é que o trabalhista, ele não tem muito para onde correr. Porque o empresário anterior quebrou, não tem mais bens, resta ele cobrar de quem adquiriu o estabelecimento. E eles usam isso, né? Já o fornecedor, ele fala assim, pô, é melhor eu passar a fornecer para esse novo CNPJ, uma nova realidade, do que eu cobrar o cara. Ele prefere estabelecer uma nova parceria. Bem, deixa aquele prejuízo lá, vou tentar resgatar. Mesmo conhecendo que ele poderia cobrar aquele passivo do novo, ele prefere manter ali, porque é um novo cliente, né? O fato é que o direito, ele nunca consegue acompanhar a dinâmica real, né? O que eu falo? A regra é, sucede e você está fazendo uma operação arriscada. Pode ser que dê certo, pode ser que não. Então, a gente tem esse tipo de diálogo aí com os clientes. O juiz trabalhista, ele tem um aspecto social relevante, ele quer proteger o trabalhador, a parte mais frágil do negócio. Perfeito. Mas ele tinha que ampliar o leque, para ele fazer uma análise econômica, toda a situação também, e tentar restringir um pouco a aplicação da lei ao que está escrito nela. Porque o que às vezes acontece, o juiz trabalhista excede um pouco até o que está previsto na legislação, com afã de tentar receber o crédito do trabalhador. Só que às vezes ele prejudica um outro negócio e outros trabalhadores. Isso eu já vi. Eu tive um cliente, assim, me tornou cliente depois de fazer essa operação. O cara montou o mercado, recontratou funcionários, montou o negócio, daqui a pouco começou a chegar nele as demandas de antigos funcionários. Ele não aguentou. E aí ele teve que dispensar os novos empregados. Então, assim, se o objetivo era a proteção do trabalho e do emprego, assim, foi um tiro no pé. Você está matando um empresário que está gerando emprego para pagar um crédito de outro empresário lá atrás, trabalhador que provavelmente já está realocado, já recebeu seguro-desemprego, enfim, já está em outra situação. Então, esse olhar mais profundo da realidade, uma análise mais global, que eu acho que faltam em muitos juízes trabalhistas. Não são todos, porque também é um certo preconceito. Você tem muitos juízes trabalhistas que têm essa visão mais ampla da questão, né? Porque, normalmente, o que aparece é aquele que tem a visão mais estreita, mais curta, né? O IBGE aponta aí que seis a cada dez empresas fecham as portas aí nos primeiros cinco anos de atividade e, nos últimos anos, aqui no Brasil, se fechou muito mais empresas do que abriu. Ou seja, a gente está deixando um saldo negativo de empresas. Isso nos mostra que, em tempos normais, já é difícil empreender no Brasil. E o Dr. Judas já pôde até explicar algumas situações do porquê é difícil empreender no Brasil. E, nesse momento de crise, com toda a rede de comércio fechada, os bancos já contando aí com a recessão e, por isso, já precificam até o valor do crédito atual, incluindo a Futuro e a Adiprensa, consequência disso tudo é que muita empresa vai quebrar. Isso já é fato, né? O que deve ser algo sem precedente com essa crise. Muitas empresas devem quebrar muito além do que a gente pôde presenciar até nas crises anteriores. E várias empresas entrarão ou em recuperação judicial ou em falência. E já fica aí para o professor nos responder qual a diferença desses dois instrumentos, recuperação judicial e falência. Então, Luan, a verdade é que tanto a falência como a recuperação judicial, elas, normalmente, elas ainda não alcançam a quantidade de empresários que deveriam alcançar. Deixa eu tentar explicar. O que é uma falência? A falência é uma execução coletiva do passivo do devedor. Ou seja, ele tem mais credores do que ativos para pagar. Então, ele deve um milhão e o que ele tem para pagar é apenas 500 mil em ativo. Vamos botar nessa perspectiva. Bem, eu tenho que organizar o pagamento desses credores. Vou organizar eles em categorias, em classes, conforme a prioridade que o Estado entendeu ser a melhor ordem de recebimento. Então, eu vou focar no credor trabalhista, no credor bancário, com garantia real, tributário, enfim. Ele vai criar uma lista de preferência no recebimento, porque eu não tenho para pagar todo mundo. Essa é a lógica da falência. É um processo judicial em que o juiz, com o auxílio de um administrador judicial, ele vai organizar essa fila de recebimento. Vamos dizer assim. Basicamente é isso. Ele vai organizar a fila de recebimento e ele vai cuidar do patrimônio do falido, porque se deixar na mão do falido, o falido não vai agir com isonomia em relação ao pagamento dos seus credores. Então, eu afasto o falido do controle dos seus bens, organizo a fila de pagamento, procedo à venda dos bens para que eu faça o pagamento dessa lista de credores. Basicamente, a falência é isso. Só que a maioria dessas empresas que fecham as portas que você colocou aí no dado do IPGE, assim, eu digo que no máximo aí 10% elas utilizam ou o credor se utiliza do instrumento da falência formalmente, o processo judicial para isso. O que a gente tem aí em 90% dos casos? Um encerramento irregular das atividades. O cara simplesmente fecha as portas, paga quem aperta mais dentro das possibilidades dele e deixa aí esse passivo descoberto para trás. Aí você vai ter aquela demanda normal de execução que tenta achar ativos do devedor e fica ali Bacenjude, Renajude e todos esses instrumentos que o credor tem para poder encontrar bens. Inclusive, a própria desconsideração da personalidade judística quando cabível. Então, é isso que acontece na prática. Por quê? O próprio judiciário não dá conta da demanda de falência se toda empresa que entrasse no estado de insolvência ou simplesmente uma crise de liquidez não consegue manter as portas abertas. Se fosse todas essas empresas para o judiciário, simplesmente o judiciário não ia dar conta. A verdade é que o judiciário não dá conta desse no máximo 10% que eu coloquei para você. Então, os processos de falência acabam se tornando processos eternos porque ele tem um procedimento, um rito que deve ser seguido que não é um rito simples, e que o próprio judiciário desconhece. Os credores desconhecem, o empresário desconhece e é muito estigmatizado, ou seja, ninguém quer estar formalmente falido. Quando é que a falência efetivamente é decretada no Brasil hoje? Quando o empresário já se cansou de tentar achar bens do devedor, não está conseguindo na execução normal da dívida, aí ele entra com um pedido de falência na expectativa de que o medo do empresário de falir force um acordo e aí ele vai lá e pede a falência e aí o empresário quando não consegue fazer esse acordo tem a falência decretada. Então, das falências que eu já acompanhei e aí eu sou administrador judicial de alguma e outros tantos eu passei como credor até advogando para o devedor para o falido, o que eu vejo é isso. Então, assim, é um credor fornecedor normalmente que quis dar uma pressionada no devedor para tentar fazer um acordo e não deu certo ele deu um tiro de aviso e o tiro acertou na cabeça. É mais ou menos isso. E aí a falência é decretada e você inicia esse processo aí de execução coletiva. Na maioria dos casos aquele que pediu a falência ele não recebe porque nós não temos aí uma tradição uma cultura do advogado trabalhista pedir porque esse advogado trabalhista de fato ele tem interesse pedir a falência porque ele está lá nos primeiros a tentar receber. Só que como ele tem um juiz que persegue junto com ele o crédito como se fosse um crédito seu vamos dizer assim executa sócios enfim e isso não é possível dentro do processo de falência para que ele vai pedir a falência? O advogado trabalhista ele vai pedir a falência também em último caso e também na expectativa de fazer um acordo para receber. Essa é a realidade. O fisco não pede falência porque também não é interesse dele ele tem crédito preferencial então quem acaba pedindo a falência sempre é esse fornecedor e o objetivo dele na maioria das vezes não é haver decretado a falência pelo empresário. Deve aumentar? Sim, deve aumentar muito mais aí de 10 empresas que vão fechar as portas por conta dessa crise que é uma coisa muito triste a gente fala até num tom mais descontraído mas é uma coisa muito triste e isso é desemprego enfim é uma tragédia pessoal para o empresário a falência ninguém quer falir mas eu chuto aí que de 10 no máximo 1 terá a falência formalmente decretada esse percentual é de 10% no máximo da mesma forma quando a gente fala em recuperação judicial vamos deixar de pronto o que é a recuperação judicial? A recuperação judicial é o Estado é a sociedade reconhecendo que a empresa ela tem um papel importante é muito melhor uma empresa aberta porque é uma empresa fechada porque ela gera empregos a arrecadação ela promove a concorrência enfim o empresário sobretudo o pequeno e o médio empresário ele é a máquina que move esse país que gera empregos que permite olha o ponto quanto é importante os supermercados farmácias abertos agora imagina como seria essa quarentena totalmente fechada com gente saqueando o mercado enfim é horrível com certeza nós teríamos uma desordem a gente ia voltar ali para o estado de natureza e aí o que acontece com a recuperação judicial vamos dar ao empresário em crise a oportunidade dele se recuperar essa é a recuperação judicial o que é também um processo coletivo em que são os credores daquele empresário que vão dizer se estão dispostos a renegociar a dívida com ele então na recuperação judicial o empresário entra com o pedido de recuperação judicial e a partir do momento que o pedido dele é recebido pelo juiz e o que o juiz verifica verifica se os documentos foram juntados ele suspende por 180 dias aquelas cobranças aquilo que estava assim quase que impedindo o empresário de continuar então ele tem no primeiro momento um alívio o pagamento das dívidas e aí o juiz convoca os seus credores e fala ó, Acrebo é o seguinte ele está reconhecendo que está em crise ele está dizendo que deve para você e ele vai apresentar um plano aqui para vocês para pagar todas essas dívidas ok? ok então o juiz dá o prazo para ele apresentar o plano de recuperação judicial esse plano é um documento que o próprio empresário vai lá dizer por que ele entrou em crise quais as perspectivas para o negócio dele e como ele pretende pagar todo mundo e ele apresenta esse plano não para o juiz ele apresenta para os seus credores ó, credores está aqui eu quero pagar vocês assim e aí os credores vão decidir ou não se esse plano deve ser aprovado ou não uma vez aprovado o plano todas as dívidas serão renegociadas as dívidas sujeitas ao plano vai ter uma extensão aí vai ter medidas aí vai depender o empresário tem uma liberdade enorme para elaborar esse plano mas ele vai apresentar se os credores aprovarem ótimo então vão renovadas as dívidas e ele vai continuar no negócio se o plano não for aprovado pelos credores é a falência ótimo então vejam nós temos aí uma ideia a recuperação judicial ela é muito linda na lei ela foi muito bem pensada assim ela foi muito bem construída são anos e anos de processo muita inspiração no direito de fôlego internacional só que o que acontece primeiro os empresários desconhecem a ferramenta esse é um desconhecimento geral ela ainda é muito mal vista ela é muito comparada com a concordata que era um procedimento que na verdade o cara entrava só para dar calote ela é um procedimento caro por que é cara a recuperação judicial ela é cara por quê? porque são poucos os advogados que são especialistas na área e normalmente esses especialistas por conta do próprio nível de especialização eles não têm os honorários baratos então não são advogados que estão acessíveis vai fazer uma recuperação judicial através da defensoria eu imagino que não tenha ninguém na defensoria pública que pode assistir um empresário que pretenda uma recuperação judicial então ele vai ter que ter um capital para fazer a contratação de um escritório que seja especializado de um especializado e não são muitos nós estamos vendo aí uma procura muito grande por essa área de especialização sobretudo agora mas então você tem um custo e ainda o processo é caro por que o processo é caro? porque ele tem a figura do administrador judicial que é uma pessoa que vai auxiliar o juiz nesse procedimento vai ajudar a fiscalizar a empresa e fiscalizar o cumprimento do plano o administrador judicial ele não assume o controle da empresa a empresa continua sendo dirigida pelo seu dono difere da falência esse é o grande ponto que vai diferir a falência da operação judicial esse administrador judicial ele vai o que? ele vai ser um fiscal da empresa e um interlocutor entre os credores e empresários e uma mão do juiz ali no dia a dia do negócio o juiz não tem condição de ficar analisando fiscalizando a empresa o juiz tem ali as suas funções funcionais são muito mais importantes e óbvio que esse administrador judicial ele não vai trabalhar de graça ele tem um custo então o que eu listei aqui pra você são filtros que tornam o procedimento de recuperação judicial inacessível pra grande maioria dos empresários que vão entrar em crise mesmo que você tenha lá um procedimento mais simples pras micro e pequenas empresas ainda assim você tem aí um desconhecimento sobre o assunto e um tabu muito grande por mais que o pessoal tá falando de recuperação judicial recuperação judicial é um momento de recuperação judicial é sim mas ela ainda é uma ferramenta pra pôr os empresários por isso que eu defendo particularmente e eu acho que vai vir até fui consultado a respeito desse assunto aí com o juiz do governo eu defendo uma moratória geral para os empresários que seria isso aí teria que ser um procedimento simples que não dependesse do judiciário porque o judiciário não dá conta não dá conta o judiciário hoje não consegue administrar a demanda a de hoje a de hoje então seria um procedimento em que através do estado um site alguma coisa de forma simples programas o empresário que aderir a moratória geral ele vai ter 90 dias de carência ou 120 dias de carência ou 180 dias de carência que seja a depender do prazo de carência ele vai ter um desconto geral sobre as dívidas padrão eu sou empresário em crise e eu valeria essa moratória geral então eu vou ter direito a 90 dias de prazo para pagar os meus credores e um desconto de 20% sobre todas essas dívidas se a gente conseguisse construir essa moratória geral agora nesse momento ela ia ajudar muito porque primeiro ela tem que ter o foco em ser acessível ou seja a gente tem que ultrapassar esses obstáculos que se tem tem que ser barato e acessível os críticos de medidas como essa vocês querem beneficiar os empresários é o contrário vamos ser realistas nós temos sei lá 400 empresas na bolsa vamos dizer que essas são as grandes empresas do Brasil elas estão na bolsa você tem algumas exceções fora e dentro tem dentro empresas que não são tão grandes assim você tem fora grandes grandes grupos empresariários essas empresas da bolsa 90% vai sobreviver 90% com algumas exceções vão sobreviver são empresas que tem caixa que tem acesso a capital elas são líderes de mercado elas vão sobreviver o governo provavelmente vai ajudar de alguma forma elas tem acesso a linhas de crédito elas tem acesso ao bem ou pelo menos até bem pouco tempo atrás eram essas empresas que tinham acesso ao BNDES que era uma das disfunções dos anos passados e aí o que nós vamos ter aqui embaixo é o comércio local para o pessoal que trabalha com eventos pequenos prestadores de serviços salão de beleza todas essas atividades que estão fechadas vai ser um banho de sangue porque o cara ou ele vinha em dificuldade ou ele não imaginava não tinha caixa para suportar um seu negócio fechado 30, 60, 90 dias não existe isso e esse cara se você não dá a eles oportunidade de uma moratória geral se você limitar a eles a único remédio para eles saírem dessa crise a recuperação judicial não vai um salão de beleza que está há 3 meses fechado por mais que ele tenha um bom faturamento uma boa clientela ele não vai ter caixa agora para pagar um bom escritório de advocacia especializado nisso pagar o administrador judicial para fazer a renegociação dos credores às vezes ele não tem nem a contabilidade redonda que é um dos requisitos para o processo de recuperação judicial você tem uma contabilidade organizada a maioria é formal no CNPJ mas funciona com uma certa informalidade o cara trabalha ali com forma muito precária e outra coisa ele vai entrar no processo de recuperação judicial um processo de recuperação judicial no cenário ideal no cenário que a lei construiu ele deveria durar 6 meses 180 dias é o tempo de suspensão da cobrança da agência esse era o cenário ideal todos os prados são construídos para que uma recuperação judicial dure 180 dias tem recuperações judiciais aqui que eu até faço parte como advogado já tem 4, 5, 6 anos a empresa em recuperação a empresa morre no meio do caminho sabe a verdade é que ela só vai fortalecer os grandes empresas e ela vai matar os pequenos empresários porque você vai ter uma concentração de mercado muito grande você tira a oportunidade do pequeno empresário a gente tem que olhar esse cenário de crise agora para uma perspectiva de mais longo prazo a gente tem que pensar no cenário daqui para frente então esse corte agora numa moratória geral que exigia um sacrifício de toda a sociedade para poder salvar esses pequenos empresários e na ponta eu vou estar salvando os empregos que eles geram eu acho que é o caminho a ser seguido para a gente ter uma recuperação menos dolorosa o pessoal conta muito com o dinheiro do Estado você tem que ter a ideia de que toda vez que o Estado dá dinheiro para alguém ele está tirando de outro a primeira coisa que o empresário quando está em crise faz é deixar de pagar o imposto então você vai ter uma queda brutal das receitas dos Estados e ao mesmo tempo um gasto elevado é como se te cortasse o seu salário pela metade e você passasse a gastar o dobro como é que essa conta vai fechar? eu tenho muita restrição com esse negócio de vamos esperar uma linha de crédito do Estado o Estado vai pagar o salário dos funcionários para que não haja demissão tudo bem mas esse Estado tem condição de pagar porque a gente está falando de um Brasil que estava se esforçando para conseguir fechar a conta a gente fez uma reforma previdenciária para economizar 800 bi e nessa crise eu já vi aí anúncio de gastar 700 bi ou seja o saldo da reforma da Previdência acabou já era então aí vamos começar a caminhar para o final a gente já até se estendeu bastante o episódio provavelmente vai ter mais de uma hora de duração vamos aí só definir e voltar a situação da recuperação judicial mas para a gente não esquecer de pontuar algumas coisas mais importantes dentro da recuperação judicial quem pode pedir recuperação judicial? somente o sócio pode pedir ou os credores podem entrar lá e dizer não essa empresa aqui ela poderia se recuperar como que se dá isso? hoje assim quem pode pedir a recuperação judicial é aquela empresa formalizada que ela tem pelo menos dois anos de registro então o critério o critério básico para pedir a recuperação é a empresa ou seja tem que ser empresa perfil empresário tem que ter dois anos de funcionamento e é o próprio devedor é a própria empresa o empresário através dos seus representantes legais que pode pedir não tem na lei hoje a possibilidade do credor pedir a recuperação judicial de uma empresa tem um projeto tramitando no congresso que prevê essa possibilidade do credor pedir a recuperação judicial eu sou a favor dessa medida mas hoje ela não é possível o credor só pode pedir a falência direta só pode pedir a falência a recuperação judicial não de requisitos da recuperação judicial você já pontuou existe nessa hipótese de recuperação judicial existe aquela chamada assembleia de credores? na maioria dos casos tem o que é a assembleia de credores? quando a empresa entra com o pedido de recuperação judicial o juiz dá um prazo de cessias para ela elaborar o plano de recuperação judicial ou seja eu não preciso ter um plano no momento que eu entro com o pedido o plano daí vou ter dois meses para poder elaborar esse plano e apresentar aos credores eu vou apresentar e o juiz vai dar 30 dias de prazo para os credores se manifestarem se não se manifesta ele está dizendo que ele concorda o que acontece na maioria dos casos há divergências ou seja eles não concordam da forma que a empresa constrói a proposta de pagamento de inovação das dívidas e aí como há uma divergência nesse caso aí o juiz vai convocar todos os credores daquela sujeita a recuperação judicial e vai fazer uma deliberação vai ser votado se aprova se não aprova ali no momento da assembleia o devedor vai ter a oportunidade de modificar o plano para evitar uma rejeição então essa assembleia ela ocorre quando há uma divergência então quando é necessário tomar uma decisão muito importante por exemplo a venda de um ativo aí eu vou colocar a assembleia geral de credores para ela poder se manifestar doutor juda você tem acompanhado aí essas medidas provisórias mas também tem um projeto de lei projeto de alteração aí na lei de falências que é o projeto 1397 de 2020 chegou a acompanhar esse projeto de lei eu dei eu dei uma uma lida rápida no projeto o que me preocupa muito nesse nesse projeto e eu acho que é óbvio é só um projeto cabe um aperfeiçoamento embora a gente não podemos esperar muito para que as medidas sejam adotadas mas o que eu vejo de falho talvez que mereça um aperfeiçoamento é a necessidade de ingresso no judiciário o judiciário não suporta então eu penso que as ideias são boas são necessárias mas a gente tem que focar em soluções extrajudiciais não porque o judiciário tem que estar a lei a esse tipo de questão não é isso até acho que o cenário ideal é mesmo que tudo isso ocorresse no âmbito do judiciário porque você tem mais segurança jurídica e etc fiscalização o problema é realmente que o judiciário não suporta a demanda ele não dá conta quando você judicializa você por conta da morosidade do judiciário as coisas acabam perdendo o sentido de ser pessoal então é isso aí esse foi o nosso episódio de hoje a gente acabou se alongando aqui mas tudo que foi falado tem muita relevância jurídica até informativa mesmo aí para os empresários e para a população como um todo professor Judácio se você quiser deixar seu contato aqui como que as pessoas fazem para te achar qual o seu e-mail de contato judácio pedrosa tudo conhece judácio pedrosa arroba gmail.com pessoal se tiver alguma dúvida quiser comentar sobre o nosso podcast estou à disposição de todos então se tiver alguma dúvida jurídica você pode entrar aí em contato com o doutor Judácio Pedrosa através do e-mail dele muito obrigado pessoal a gente fica por aqui a gente se despede um abraço a todos aí obrigado Luan pela participação muito legal essa iniciativa e faravela até mais o doutor Judácio 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 Obrigado.